Música Foram Zuniune, Cabo Submarino Fibra Ótica, Setóia Timor-Leste Lheu se reunião o Conselho Ministro Quarta, Ministro de Transporte e Comunicação a apresentação com a Cabo Submarino Fibra Ótica No ato completa facilidade, Cabo Submarino Fibra Ótica Maitimor-Leste precisa instalar Torewalo e Território Nacional no Indica Torewalo Nenyanaran O projeto de instalação de Cabo Submarino é em progresso e fulanzunho no Arané, meado ou até fim Roo é para instalar Cabo Submarino Nenyan Mayona Perlu de instalarna fasilidade de Cabo Submarino Nenyan desde IA Nenyan Central IA Dili ou de baixo IA Darwin Para a completa instalação Cabo Submarino Nenyan e tem mais precisa e e e e e remote walu para a completa Cabo Submarino Nenyan estará instalado se devoluz o dia que o atleta cidade de Bá Yadaro se é o site da Darwin Nenyan e tem mais e e repita' Whalu nabia que mósia tempo badã quando roneta auno si é lanciamento e mósia lanciamento e e e e remote Whalune se é o Narané e e e e te indica em θámoso e e em monitor nina narané e e e e nabia que silangsa tempo badã quando atahu installasão Cabo Submarino Nenyan e a reunião do Conselho Ministro Santina de Jesus Agustinho da Costa, Giamen